Pinta a caminha, baby Rola a gosteira, nenê Tá na hora, vamos vapear Hoje é dia de sete e sete são catorze Pinta a caminha, baby Rola a gosteira, nenê Tá na hora, vamos vapear Hoje é dia de sete e sete são catorze Neste sete ruas de morada Onde é que não tá brincar carnaval Um bem pra bem coroar Pra bem consagrar Radiosa rainha da noite Sua majestade escola de samba tropical Neste sete ruas de morada Onde é que não tá brincar carnaval Um bem pra bem coroar Pra bem consagrar Radiosa rainha da noite Sua majestade escola de samba tropical Sete sois, sete luas Sete pocares, sete dias Sete cores, o arco-íris Sete na boa vida Sete melodia Deus dá um dinâmica da terra e seu Rainha da noite, o domina e seu Dá certo o que é de ser, dá Deus o que é de Deus Sete e asa, caia no nosso seu Palhares do ano, motocas na capa Deus sete, Deus sete, dois mili, Deus sete Obrigado, somos capa Toda era sete, morrer 14 a 21 Chuchu, beri, não vem chegar a nesse carnaval Toda era sete, morrer 14 a 21 Chuchu, beri, não vem chegar a nesse carnaval Mi é sagrado, mi é profano Mi é lendas, mistérios, magia Mi é virtude, mi é pecó de capital Mitologia faz sim só de azar Sete sós, sete lua, sete pocais, sete dias Sete cores, duas quíris, sete na boa vida Sete melodia Junção dinâmica da terra e seu Rainha da noite, o domina e seu Dá certo o que é de ser, dá Deus o que é de Deus Sucede e asa, caia no seu Palhares do ano, motocas na capa Deus sete, Deus sete, dois mili, Deus sete Obrigado, somos capa Eu sou o cara, eu sou o sete Num misto é de sete, num guarda-cabeça Eu sou o cara, eu sou o sete Num misto é de sete, num guarda-cabeça Toda era sete, morreu com a torca, 21 O que é, Grêmora Briga? Chuchu, beri, não vem chegar a nesse carnaval Toda era sete, morreu com a torca, 21 Chuchu, beri, não vem chegar a nesse carnaval Desde que Deus criasse-se mundo Até final das vidas Minha presença é bem marcante Na vida é de um gozo Num espelho é bró Na pedra é de um rosa Num arco-íris Na dó, ré, mi, fá Até? Até nas oito, aos oito Desde que Deus criasse-se mundo Até final das vidas Minha presença é bem marcante Na vida é de um gozo Num espelho é bró Na pedra é de um rosa Num arco-íris Na dó, ré, mi, fá Até? Até nas oito, aos oito Toda era sete, morreu com a torca, 21 Xuchu, beri, não vem chegar a nesse carnaval Toda era sete, morreu com a torca, 21 Xuchu, beri, não vem chegar a nesse carnaval Obrigado Salva-me, Paulo, para dois filhos É carnaval, Constantino Maneiro, para que possa ficar Ficar toda pra pronta Maneiro é com isto, não, Constantino Maneiro é com isto, não vem chegar a nesse carnaval Legenda por Sônia Ruberti